E aí, Nego, estão preparando? Estamos preparando a festa do aniversário de todo o mundo. Trocou de roupa? Troquei roupa porque você vai fazer as coisas e não vou sair de pijama, né, querida? Olha só! Que bacana os balões! A comida está quase pronta, falta só o bolo. Já penduramos aqui as luzinhas. Esse kit aqui de balões com os animaizinhos e também essa faixa de parabéns. Eu comprei na Amazon por apenas 14 euros. E aproveitei e comprei essas luzinhas que depois a gente vai deixar elas caírem aí. Por outros 15, eu acho. Ou 13, não lembro. Que a gente vai usar em várias outras decorações. E eu achei muito lindo uma cortina de luz. Quantos balões tem aí, mulher? Muitos! Quando vamos pendurar? Vamos pendurar. Você gostou, meu amor? Olha que bacana! É um presente de um ano! Uma caixa de Lego! Vamos juntar pecinhas? Vamos construir coisas? Pecinhas vermelhas, amarelas. Ai, que bacana! Rizinho, dá pra mamãe? Olha como tá ficando lindo! Coisa fofa! Puta trabalheira, né, negra? Não! Pode! O nosso baguinho merece! E aqui está nossos pãozinhos. O bolinho de pãozinho fofinho de fubá. Bolo de aveia com banana. E o chips. O chips de maçã. A gente vai colocar aqui, ó. Vou servir na festinha. Que coisa linda! Coisinha linda! E aqui eu vou colocar o bolo de melancia. Pedro, vamos comer? O kiwi aqui, ó. Ah! Vamos comer? É um pedron. Senta, sirva você! Graças! Eu vou comer um tipo de doni. Olha, pedron. Pedro. Napoleão. Um pãozinho? Um pãozinho, ó. Ai, que bonito! Pedro pegou um pão! Que delícia! Ei, Pedro! Vamos comer? Come, Pedro! Que gostoso, ó. Eu vou comer bolo, ó. Um bolinho de banana. Hum, que gostoso! Ai, que delícia, amor! Muito bom! Ó, brudinha! Hum! É microfone pãozinho, é? Pãozinho de fubá! Que felicidade! Aqui, ó. Quer fruta? Pode pegar, ó. Fruta! Hum! 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 Tentou no colo da nona? Olha pra me dar! Hum! Meu Deus do céu! Que amor! Hum! 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 Que delícia! Que delícia! Vamos cortar a melancia? Vamos! Uhul! Viva! Viva! Tia, aqui, ó. Segura aqui o... Assim, ó. Se quiser desce por trás. Aí! Agora você pode morder, meu anjo! Não, eu vou colocar a folha. Ele quer... Ah, tem um colinho. Não, Dionísio! Não tem nada, Dionísio! 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 Não tenho nada pra... Dionísio! Dionísio! Tá louca na melancia! Melancia! Dionísio, não! Não! Morango! Morango! Ó! Morde! Isso! Que delícia! Viu? Hum! Que coisa boa, amorzinho meu! É! Periquito! Tá gostando de ficar aí com o papai descansando, é? E... Falou do meu papai! Que louco! Hum! O relógio? Tá na hora? Aham! Que hora é essa? É a hora de... Cantar parabéns! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Viva o Pedrone! Viva o Pedrone! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau